Está no ar o Semana em Pânico. No comando das notícias, ele, Christian Piori e o convidado de hoje, Magalzão. Primeira notícia, Menino Maravilha se joga no bonde e quase quebra o pescoço. Ai, eu adoraria fazer um vídeo assim, eu rebolando o bundão, meu bundão ao vento. Ai, que delícia que seria. É, o moleque estava dançando um quadradinho de oito, para quando chegou no chão, abrir um quadrado de oito pontos na cabeça. Ana Maria Braga apresenta programa usando colar de tomates. Evandro, é a primeira vez que eu vejo uma uva passa usando colar de tomate. E do jeito que o tomate está caro, a Ana consegue trocar esse colar por mais uma injeção de botox, se é que cabe mais uma injeção ali. Luan Santana cheira a sutiã jogado por fã durante show. E logo depois de cheirar o sutiã, olha o que aconteceu com o Luan Santana. Você sabe que o Luan Santana, ele deu uma declaração, né, sobre o sutiã. Ele disse que o sutiã era muito fora de moda para ele. A apresentadora Eliana posta foto vestida de Velma do Scooby-Doo. Será que a Eliana não está muito velha para fazer cosplay? Porque sabendo que estava rolando uma homenagem aos personagens do Scooby-Doo. E aí a Eliana colocou ela vestida de Velma, e aí você entrou no Instagram da Gisele Arruda e ela estava de monstro. Glória Maria leva capote bonito em matéria internacional. E aqui, this is the boat. Como assim capote bonito? Para esse tomo ter sido bonito, tinha que ser no mínimo a Patrícia Poeta. Porque se fosse a Renata Ceribelli, teria afundado o barco. E se ela continuar caindo assim, ela vai ter que chamar as irmãs dela para apresentar o lugar dela, hein. Quando a Maria tem irmãs, por acaso? Depende nem, hein. Depois de dançar la conga em Salve Jorge, Tami vira a galinha dos ovos de ouro da Globo. Se um dia eu beijar a Tami, eu posso ser considerado que estou pegando uma garota? Não, você pode estar sendo considerado um desesperado. Empresa aérea cobrará passagens baseada no peso do passageiro. Imaginem os pobres magrelos indo para Aruba de graça e os gordos ricos, tendo que ficar visitando a tia em Taubaté. É, eu vou conseguir continuar pegando avião, né. Agora você com essa barriguinha aí, hein. Maranhense é flagrada dançando Beatles em praça de alimentação. Esse cara é tão velho que se você tira a música, você percebe que ele não estava dançando. Ele estava tendo um ataque cardíaco. Adorei. Quero chegar nessa idade com este pique. Jovem tenta filmar o próprio cutuco e é sacaneado pela namorada. Eu vou gravar a gente, é, f***, entendeu? E vou postar na rede para ela se ferrar. O que é isso aqui? Gravando? O vídeo já começa com alguém gritando, gravando. Esse vídeo é tão verdadeiro quanto uma bijuteria da 25 de março. Tá gravando. Gravando que é. Por que que tá gravando? Só se você colocou agora pra gravar. Eu coloquei agora pra gravar. Você quer gravar? Que gravar o quê? Vamos gravar, então. Você não quer gravar? Nós dois? Desgraçado. Você tá pensando que eu sou o quê? Peraí, pô. Não tava gravando, não. Você é um idiota. Peraí, pô. Chora agora. Chora. Vai, mostra pra todo mundo. Mostra pra todo mundo os tracotes que você é que deixa a mulher te bater, ó. Tira a mão. Fala, são brocha. Eu também nunca fiz isso. O quê? Você nunca transou e estimou o sexo? Não, nunca transei mesmo. Fala, são brocha. Eu tô doendo. Marco Feliciano insinua que Caetano Veloso é um gido de satanás. Aí foram entrevistar o cantor baiano, que era Caetano Veloso, e perguntaram, Caetano, qual o seu segredo? Mas é simples. Meu segredo é mãe menininha do patuá. Antes de mandar qualquer música pra rádio, pro Brasil, eu levo pra ela e canto pra ela. E ela, possuída pelos orixás, diz assim, pode gravar porque eu abençoo. Porque se o diabo vai na Bahia e levanta um que grava um milhão de copas, Deus olha pro diabo, você acha que você é o todo poderoso? Vai, Deus. Lá na Bahia também. Se até o Caetano, que é talentoso pra caramba, teve que levar suas músicas pro Capiroto pra fazer sucesso, a Joelma deve ter levado as músicas do Calypso. Pra quem? Pra Chuck Norris, no mínimo, né? E o próprio Satanás se manifestou. Postou uma foto com uma plaquinha, escrito, Marco Feliciano não me representa. Barrada no encontro com Fátima Bernardes, fã tatuada, alega que sofreu preconceito. Não tinha problema de colocar gente tatuada no programa da Fátima Bernardes. O problema seria colocar gente barulhenta, que iria acabar acordando a plateia. Isso foi mais um Semana em Pânico. Peraí, 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 mano. O que foi? Aquela fotinha lá. Qual delas? Eu tenho várias. Esse é o seu novo triplex? Para, meu! Não, não, relaxa. Vive o bem. Moro bem, esquece.